Deixar o Marcílio Dias venceu a Chapecoense por 2 a 0. Giovani fez o primeiro do marinheiro e ele mesmo fez o segundo gol antes do intervalo. Vitória. Lançamento é para Giovani Soares dentro da área. Vem Marcílio, Giovani limpou, carregou, chutou. Gol do Marcílio. Giovani vai para a galera. Abre o placar do giganteiro. E o Marcílio só no contra-ataque. Vem mais um com o Juninho Tardelli. Lançamento foi forte, mas o Giovani chegou. Vem Marcílio, Giovani Soares, encara a marcação, próximo da área. Limpou, invadiu, limpou de novo. Chutou. Giovani Soares. É o nome dele, é mais um gol. Diego da Costa Indrão autoriza. Kelvin na bola, dentro da área de cabeça. Olha o Rubens. A bola desvi, sai. Olha o Marcílio chegando. A bola...